O que eu puder, eu vou fazer pra não te machucar Mas a verdade eu vou dizer, melhor acreditar Eu já morri, já renasci pra morrer Mais o que? Mais O que hoje eu sou Se eu mudar, claro eu vou mudar Faz parte do caminho Faz cada fruto que eu colher Trarei pro nosso rio Não sou do corpo, nem tão ruim Não sou do corpo, nem tão ruim Mas eu nunca fui pra alguém O que hoje eu sou Transparente, desajeitado De todo jeito, me ajeitando do seu lado Pra me esconder, ou me espalhar com todo cuidado Eu nunca fui pra alguém Apaixonado 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 Pra não te machucar Pra não te machucar Na verdade eu vou dizer, melhor acreditar Eu já morri Eu já morri, já renasci Pra me esconder, ou me espalhar com todo cuidado Me esconder, ou me espalhar com todo cuidado Me esconder, ou me esconder, ou me espalhar com todo cuidado Eu nunca fui pra alguém Apaixonado Eu nunca estivelam Eu nunca estivel Apaixonado Apaixonado Eu nunca estivel Não apaixonado Não apaixonado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho